Your house is mine I hope you can reach our positions But it doesn't matter The decision will be in this race So let's go The race started but we have to put it in pause Let's go Let's go What is this? What is this? What? What is this? What is this? What? What is this? What is this? We need to go straight Yeah... There is bakın I'm falling Well, what is this? I'm falling I'm falling I'm falling I'm falling That's right Still Here are the window Here isstudio Still ... I'm falling This is through tubos Ha here Que f*** Ele está aqui para dar tubos O que é? Eu acho que não era para vir com um carro Já acho eu O cara está todo riscado Quer ver quem vai apagar esta pintura O Silcio só traz os tubos todos É o Silcio só traz os todos Não é isso? Não, mas está tudo sob controle Uh, e há mais tubos Não, vai buscar Mas quem é que põe estes tubos? Foi o trolha sempre? O trolha O primo do trolha Mais tubos Ai, isto não tem fim Ai, o tempo passa os checkpoints de costas Olhe eu, olhe eu Olhe eu, olhe eu Espirito vai de lá Espirito Vai em costas Vai sempre de costas Olha Silcio, já vais de costas também Está certo Os tubos todos a seguirem-vos Ai, eu já estou a subir árvores e tudo Aqueles aí, isto é um maluquice Olha para os tubos marinhos Aproveitar agora para ganhar as balanças Bora? Eu até já ando contra caixas e tudo Tomando os tubos abaixo que eu passo logo assim de repado Oh my god Oh Street O que é que foi? Eu tenho que bater nos tubos Agora para o que? Cuidado é uma pancada, filho Estou preso Eu queria, mas não estou a controlar o meu carro Eu nasci em cima dos tubos Não consigo mexer-me Já está Estás virigado Ai, a Zé sempre é descente A Zé sempre é puxar carvão Ai, olha para isto Oh my god Eu estou a subir montanhas e tudo Mais tubos Vai, vai, empurra O primeiro eu trouxe isso aí para aqui É sempre para descer Quando acabar na montanha Olha o Street Calma, calma Olha, e voou E voou também E voou também E não me digas que há tubos aqui dentro Não vá, Celso Espera aí que eu ajudo O que é isto? Não é que é para ir? Não, não, não Calma Isto passa-me de cada vez Isso Eu ajudei, Celso Oh, estrada Já temos estrada Estrada Já Finalmente, mano Ai, este parto aos tubos Ai, eu tenho isto Ai, eu tenho isto Ai, eu tenho isto Ai, eu tenho isto Funda, fundo, 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 fundo Não tem nada que saber isto Não tem nada que saber Está tranquilo Está favorável É para ir para onde dizer Ia, jump, jump, jump Tem que ter passado, senão tu ganhas Eu não preciso Eu vou ficar sempre em up Isto não precisa Viver Sempre a fundo, Zé Olha, eu nunca tinha feito a corredinha de stone Ah, ah, ah Ai, eu, Celso O que é que, Zé Varriste tudo ao homem Eu me arreli as cubos Cá estás a deixar as cubos ao homem Na plantação toda Vem, vem, deixa Olha aí, mabaca Olha, olha, olha Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Ah, calda Sério, é já aí? Já está Ah Não passaste pela meta Não Não passaste, Celso Não passaste Corrida mais rápida Não havia Não havia Curto Mas ainda temos o Deyser para ver O Deyser não é capaz de jogar um quarto para Só que não Vai Deyser, tu consegue ver Ah, não consigo subir aquilo tudo Ah, podemos gravar outra corridinha, Zé Só fazer um serviço Já está Só de uma corrida Só de uma corrida Para completar o vídeo Para não ficar Terceiro lugar É a sequência das três Começou no canal do Street Com as duas primeiras corridas Esta foi a terceira E agora fazemos mais uma Para não ficar tão curto Zé, Zé Ficar no pódio É que é Terceiro lugar Melhor do que ficar Inútil Ah, soltávamos três, Zé Por acaso esta corrida Nunca tinha feito assim nada parecido Ah, boa da maluquiça Curtam 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 Quem é que vai ficar primeiro? Curtam Quem é que vai ficar primeiro? Não é? Não gostei Tu és um hater Que sempre perdes Não gostas? Curtir Ah Com tudo Deixa eu ver Aí é um Um ponto Por um pinteiro Um ponto, Zé Como é que é possível É melhor ficar com os números iguais Ganham as outras duas Curtam Já temos que rir então Gravity Defying 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 Aí o de Smita O Smita Entrou entretanto, não é? Não é? Tava só o Street O Deiser Smita 31, Zé Já entrou aqui O Street fez o convite a ver se entrava mais de sol E por acaso agora o Smita entrou em abacance Por isso vocês já sabem Nós vamos estando aí Vez em quando Não é sempre Mas se vocês estiverem atentos Quando a gente fizer convites Também é mais pela hora Que também estamos a fazer a pista Que também não deve estar aí ninguém Já são 7 da manhã O Street está com sarampo Não é nada É um Zombie Smita 31 O Zombie Fazer prop Smita E o Deiser É o único que ele sabe fazer Estalar os dedos Porque depois ele vai estar quieto Pronto Bora É tá a valer puxar É chacota Zé recomenda também corridas E nos comentários Já metem aí nos comentários Links da Rockstar Vocês sabem fazer isso Já devia fazer Que é isso? É O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado Zé Estou atrás de ti O que é isso? Faz guardalha isso aí Olha Guardalha isso Eu estou a ti contro... Não Eu estou a ti controro p'neu Ah mano Agora vou sair à frente Ah não Eu ainda fui o primeiro Foi o primeiro a cair Não, não, não Eu não fui O que é isso? Sai dentro de mim Estou no Condart Estás no Condate? Sim Eu subi por cima Eu quase passava com o capô Só te digo isso Mas vocês passaram ou não passaram? Olha o ermita passou Olha o ermita passou Mas passou, acho eu Passou, passou É sério que eu bati nos pneus Eu bati também naquela cena Eu bati no Deiser Não é sempre uma conversa É que nem ajuda, nem desajuda Quer dizer, é um desajuda Olha o semi O Semita é o bati, claro Quando jogar com inscrito vai ser sempre apanhado Por isso é que eu custei, por isso é que eu derrei 10 mil neus Olha o Silvio Olha o Silvio Faltam umas filhas do comando E ainda rebentei-me o carro Já não tenho carro para o rei da querida Isto é bada fácil Estão a dizer, isto é fácil Sempre que eles não conseguem, semis O Semita já está a dar uma volta Ai Zé Mas agora não estou a conseguir meter o carro ali em cima Mas não consigo agora Ai eu consegui Ah, nem sei tão fácil como parece Digo já que isto, nem sei tão fácil como parece Não, porque os contactores estão muito virados É que está tudo torto Os contactores que andam por aquilo não precisam da volta Não, olha Não consigo Ai já passou Falta um pinho de 10 Não estava quase eu Olha vamos passar todos menos eu, queres ver? Passei, só que não Não passei Bora, bora, bora o Silvio Tu consegues, tu consegues, tu consegues Bora o Semita Olha Ai eu não Ai eu não Talvez venha para cima tiveste medo e depois viraste para baixo Não foi? Talvez venha para cima, esqueci-me Vocês têm que apanhar a rampa no meio Estão a ver? Têm que apanhar a pequena A pequena com uma roda e a outra com a outra Que é para vir ao canto Ah, metade de uma a metade de outra É Ah, Street Aí está Vamos atentar Vamos atentar Olha mesmo É mesmo Olha É, é, é porque este tem para-choques Bora, 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 bora Isso, isso, Street Agora é fácil, o Smith depois aqui imitou-se no instante Ele agora também não está a conseguir Bora, Street, a primeira, vai A primeira, Street A primeira A primeira, Street Bora Boa, Celso Está feita, está feita Ai, arrebentei com um carro, meu Meu lance, moço Ah, sério Conseguiste 10 a Não, eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Fiz tão um Fiz tão um Já estás lá outra vez, né Já é Check the point 1, 2, 3, 1, 5 Olha, o Smith conseguiu Já vai ganhar Ainda bem que assim Assim Ganho 10 mil É lá, pá, é uns 20, não põe amigos? Põe mais, nunca põe menos O Smith, comitou suicídio, ele deve ter arrebentado quando caiu Caiu, arrebentou, já Street, olha aí, sai da frente que é por causa do Do cheiro a A gasolina Ai, eu vou com um balanço, o desejo Ai, por amor de Deus Não estás a gozar comigo? Eu passei, Street Eu passei, Street A sério Eu passei E são quantas faltas? Olha, eu tenho uma só Olha, eu não passei não What? Eu passei, Zez Tá feito? Tá feito, meu também Olha, outra vez Não dá, Zez Não dá O Smith terminou em primeiro Só de frente, moço Só de frente Vou fazer coisa, eu vou fazer Zez, eu passo mesmo pela cena, não dá Eu não estou a passar pela seta, não estou a passar pelo amarelo, não é isso que tem que ser Não tens de passar mesmo pelo meio Oh, Zez É batido, não Olha pra isto Olha pra isto Olha pra isto Querem que eu passe mais o quê? Reventa-me o carro, meu, né? Olha que reventa, Seuss Tá, tá, amigo, né? Já acabaram vocês? Ah, mas não Tenho que fazer a primeira volta sequer São três voltas? Não, são duas Já tá Ah, tá, aí Estou a fazer 17 minutos de checkpoint e agora é meta Tem que fazer 3-6 aqui Não contou, meu Ainda não acaba aqui, Deja Não contou Falta 18 segundos, Deja Vai lá se consegues E eu ainda vou acabar em terceiro, mas acabei Ainda não me contou, olha pumba, vai buscar Amigos, deixar um grande like neste fucking vídeo Não se esqueçam de deixar aí dicas e novas pistas para nós fazermos Para estes malucos fazerem com o Seuss Entretanto, vai aparecendo aqui no meu canal, lá no do Street E no Deezer, principalmente quando o Deezer consegui ter computador Que ele agora está a ser computador, não é Deezer? É Digam aí Deus, Street Ah, pessoal, espero que vocês tenham gostado e é isso É Obrigado, Seuss Obrigado, Street Por mais uma vez deixar-me em último Likezão, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma Até a próxima e fui